Ela tem mais de 216 milhões de visualizações no YouTube, rendeu três indicações ao Troféu Talento em 2009 e possui pelo menos duas referências bíblicas. Estamos falando da música Seu Me Humilhar, da banda Discoprase. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor góspel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análise Musical. Nele a gente pega uma música, avalia a letra, a melodia, o arranjo vocal, o arranjo instrumental e o congregacional, que envolve o tom, se a melodia é fácil de cantar ou não, se a igreja vai conseguir cantar ou não. Eu fiz uma pesquisa e eu achei no site Vagalume, vou deixar o link na descrição, que os compositores dessa música são Claudio Gomes, Cleito Auli, eu acho que leio assim, Jota Albuquerque e Davi Moreno. Então, como de costume, eu vou começar pela letra, eu vou lendo cada verso e vou comentando cada frase. E a letra começa assim. Neste lugar, tu és real. Aqui não diz quem é, mas eu associo a Jesus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. A frase que eu posso enxergar e entender está dizendo, na frase anterior, que o teu toque abriu os olhos, que seria enxergar e entender com o coração. Aí vem um coro. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Lá em 1 Crônicas 21, de 1 a 27, fala sobre um sacrifício que Davi teve que fazer para cessar a peste lá que Deus mandou sobre ele. E eu vou ler rapidinho aqui. O texto é um pouco extenso, é de 1 a 27. Eu vou deixar na descrição esse versículo. Mas só para você entender o contexto aqui sobre sacrificar aquilo que me custar. Então vamos lá. No versículo 1 diz assim. Então Satanás se levantou contra Israel e citou Davi a numerar Israel. No versículo 2. E disse Davi a Joab e aos maiorais do povo. Ide numerar Israel desde Beceba até Dan. E trazei minha conta para que saiba o número deles. No 3. Então disse Joab. O Senhor acrescente ao seu povo cem vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu Senhor. Não são todos servos do meu Senhor? E por que procura isto o meu Senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? No versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joab. Por isso saiu Joab e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. No 5. E Joab deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel um milhão e cem mil homens. Bastante, né? Dos que arrancavam da espada. E de Judá quatrocentos e setenta mil homens. Dos que arrancavam da espada. Eu fiz a conta aqui. Dá um total de um milhão e quinhentos e setenta mil homens. Nossa, é bastante gente. No versículo 6. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles porque a palavra do rei foi abominável a Joab. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. No versículo 8. Então disse Davi a Deus. Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo. Porque procedi muito loucamente. No 9. Falou pois o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo. No 10. Vai e fala a Davi, dizendo. Assim diz o Senhor. Três coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. Para eu te faça. Versículo 11. E Gade veio a Davi e lhe disse. Assim diz o Senhor. Escolhe para ti. Versículo 12. Ou três anos de fome, ou que três meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Versículo 13. Então disse Davi a Gade. Ele preferiu cair na mão de Deus, que é misericordioso. No versículo 14. Nossa, que pancada, hein? Versículo 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo-a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 16. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembanhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre seus rostos. 17. E disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Ele reconheceu seu erro, né? Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Versículo 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 19. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. 20. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. 21. E Davi veio a Ornã, e olhou a Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me-o pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Versículo 23. Então disse Ornã a Davi, toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. Versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã, não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. 25. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 ciclos de ouro. Devia ser muito dinheiro. Versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Ele guardou a sua espada a bainha, e não fez mais nada. Então a gente entende aqui que, no versículo 24, ele falou que ele não ofereceria sacrifício que não lhe custasse, que está aqui na música. Vamos voltar aqui um pouquinho. E sacrificar aquilo que me custar. Então um sacrifício que não tenha custo, não é um sacrifício, é só uma entrega de valor sem valor algum. Foi o que Davi disse, que ele não queria entregar um sacrifício sem valor. Que não te custasse nada. Aí continuando o texto aqui da música. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, né? Continuando. Mais vale um dia no centro do teu querer. Mais uma passagem bíblica aqui, em Salmos 84, versículo 10. Está escrito assim. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Mais uma referência bíblica aí. Eu falei que tinha duas, né? Essa é a segunda. Que toda a vida sem jamais te conhecer. Aqui a continuação do texto. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Continuando o texto aqui, tem uma ponte aqui na música. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Tudo aqui é o amor, né? Achei interessante essa letra, pelas referências. Eu li esse texto extenso aqui, porque achei interessante contextualizar aqui o trecho todo sobre o que aconteceu com Davi e Joab ali e com Israel e com o vidente, né? E com Ornã. E a letra, com as passagens bíblicas aí, eu achei muito interessante. Não tem nenhuma palavra aí contraditória. Uma letra muito bem feita, bem criada aí. E a nota que eu vou dar para a letra é nota 10. Agora nós vamos para o instrumental. Essa música, ela começa com um teclado, eu estou tocando um piano digital, né? Eu não consegui ver a marca, mas parece ser um piano da Cassio. Não vou garantir, eu já toquei um piano digital, né? Daquele tamanho ali. Um pouco diferente, né? Mas acho que era Cassio mesmo. Era Cassio. E ele usou um som vintage. Eu não sei identificar o som, né? Porque às vezes cada instrumento tem ali um nome diferente para aquele tipo de som, mas é um som vintage. Não um som antigo, aquele som mais, né? Mais sem muito agudo, né? Tirado esse, normalmente tira o seu agudo. Porque antigamente, na época que começou a surgir os instrumentos eletrônicos, né? Tudo era... Não existia nada eletrônico, né? Tinha só piano, que era tudo de madeira ali e ferro, mas não tinha nada elétrico ou eletrônico. Aí surgiu-se o instrumento eletrônico e começou aquele instrumento não com muita qualidade, né? Com as comparações dos instrumentos de hoje. Só que isso acabou virando uma coisa que remete a uma época. Então tem gente que gosta de usar associado a algum tipo de música. Ele acabou usando esse som. Tem alguns efeitos ali, se não me engano, de tremulo, mas ele configurou, né? Dá para fazer várias mudanças. Se for um sintetizador, dá para você fazer algumas alterações. E ele usou um piano. Depois entra a guitarra lá na frente. A guitarra muito bonita ali, né? Com um som muito bonito. É uma guitarra modelo Les Paul, da marca Gibson. Eu acho que é assim que fala o Gibson. Muita gente fala Gibson, mas eu procurei na internet e a voz do Google lá falou Gibson, né? Ou seja, eu acho que esse Sam aí é de filhos, né? Então deve ser uma duplicidade de coisa aí de Gibi com alguma coisa e Sam, que é filhos, né? Não vou dizer que é isso, mas eu acho que é isso. Que é a marca da guitarra, a guitarra muito bonita. E a música vai acontecendo. Entra a bateria. O baixo também entra lá junto, acho que é com a bateria. Faz a música todinha ali. Depois vem um solo de guitarra lá, bem no final. Quase no final. Depois se repete. Mas a música está bem encaixada, né? Os acordes ali, bem presente. Eu achei que eu tinha ouvido um violão, mas eu procurei no público. Eu estou jogando essa música aqui, né? Dando as notas de um clipe. Eu vou até deixar na descrição do clipe oficial, né? Acho que é o clipe oficial da música lá no YouTube. Então se você quiser ver, você vai clicar no link e assistir essa música lá. É essa que eu estou jogando. Eu não sei se ela foi feita em estúdio. Eu não cheguei nem a pesquisar, mas eu acho que talvez tenha até sido. Mas essa música, acho que ela faz parte de um álbum. Ela tem até um álbum que tem o nome dessa música, né? Que é o álbum Seu Me Humilhar. Lá na banda, tocando ao vivo, tem um cara tocando um contrabaixo. Acho que o modelo dele é um rickenbacker. Eu não consegui ver, mas é um baixo muito bonito. O solo eu achei um pouco simples, né? Achei aquele solo muito reto. Está bonito, né? Bem tocado, mas achei muito reto. Mas a guitarra está muito presente ali na música. Está fazendo a parte que quando ela entra no teclado, sai um pouquinho de cena, mas fica ali nos pads ou tocando um... Ele toca, parece que com duas mãos assim, nos dois teclados diferentes. Mas a música é muito bem tocada, os acordes muito bonitos. E para o instrumental, eu vou dar 9,5 por um motivo. Eu achei o solo de guitarra um pouco simples. O rapazinho podia ter feito um pouquinho mais, né? Dá para fazer, mas ficou bem tocado. Não falar que ficou mal tocado. Então a nota que eu vou dar é 9,5 para o instrumental, só porque ele fez um solo muito simples. E agora nós vamos para o vocal. A música está muito bem cantada. O intérprete cantou muito bem, desenvolveu a música certinha com as suas performances musicais, muito bem cantada. Não tenho nada a julgar que a voz dele é muito bonita, canta muito bem, a banda é muito boa. E nessa música, eu vi lá no vídeo, mas dá para perceber também no áudio, tem 3 backing vocals lá. E os instrumentistas, nenhum deles toca e canta, eles só tocam, né? Então eles fizeram, resolveram botar um backing vocal lá muito bonito, muito bem cantado. Apesar do arranjo vocal estar bem assim, né? Ele não está muito presente, mas está encaixado ali dentro da música. Está muito bem cantado. E a proposta da música está muito bem executada. E para o vocal, eu também vou dar nota 10. Então agora nós vamos para o congregacional. Essa música está em tom de mi maior. A melodia é muito bonita, simples de cantar. Qualquer um consegue cantar. Não tem um coro chiclete ali, mas tem um coro bem presente, que faz a gente lembrar, né? Se eu me humilhar diante do teu altar. Ela é fácil de cantar. A igreja consegue cantar, porque eu levo em consideração minha voz. Eu não consigo cantar notas muito altas, né? Chegar em notas altíssimas, normalmente a igreja também não consegue, né? Se eu consigo cantar, a igreja consegue cantar. Então ela está muito boa ali para a igreja cantar. E para o congregacional, eu também vou dar nota 10. Antes de dar a média das notas, eu queria dizer que essa música Seu Me Humilhar, da banda Discoprase, é uma música muito bonita. Tem uma letra fácil de cantar. Não tem um coro chiclete, mas tem um coro bonito. A música, no geral, é bonita. Eu achei duas referências bíblicas aí muito boas, né? E é uma música para a sua igreja cantar. E uma música para você também aprender a tocar. Ela tem elementos ali para fazer você aprender a tocar. E agora chegou aquele momento de dar as notas. No vídeo anterior, se você não viu, clica no card aí para você ver. Eu disse na música Deus do Secreto, do Ministério Saranã da Terra Ferida, que eu acho que não teria uma música com uma nota tão alta. E a música hoje, Discoprase, teve a mesma nota desse vídeo, da música Deus do Secreto, que foi de 9.88. É uma nota muito boa. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botão inscrever-se, no botão vermelho. Marca o sininho para o YouTube te avisar. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com seus irmãos do grupo de logo, com seus amigos nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp da família. E se você não concorda com a nota que eu dei aqui, você pode nos comentários escrever a sua nota. Se você não quiser dar nota em cada quesito, dê uma nota geral e fala assim, essa nota que você deu aí eu não gostei, eu gostei, eu acho que ela vale tanto. E deixa lá o seu comentário. E dê o like também para ajudar a divulgar o vídeo. Se você quiser dar um dislike, não tem problema, mas se você der o dislike, não esqueça. Comenta por que você deu o dislike. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Olá, pessoal. Ela tem, pelo menos... Ela tem mais de 216 milhões de visualizações no YouTube. Rendeu três talentos. Eu fiz uma pesquisa... Eu fiz uma pesquisa sobre essa música e eu achei no site Vagalume. Vagalume. Eu fiz uma pesquisa sobre essa música e eu achei no site Vagalume. Vagalume? Vagalume.